Oi pessoas, tudo bem com vocês? Gente, esse é o terceiro, talvez seja o último vídeo dessa série comemorativa de 10 anos do blog, onde eu me comprometi a contar pra vocês um pouquinho da minha história e dar algumas dicas pra vocês que estão começando agora ou que já estão na internet há um tempinho e não tiveram aquele bum, aquele surto ainda, tá bom? Não se tornaram virais com o vídeo, enfim, né? A fama é muito relativa, esse conceito de fama é muito relativo, né? Mas como eu falei no último vídeo, a gente tá aqui pra fazer a diferença, pra fazer diferente, porque se é mais do mesmo, não é a nossa cara, tá bom? Então, primeiro eu quero agradecer as pessoas que estão assistindo, né? Mais uma vez eu quero agradecer referente a esses 10 anos que a gente tá junto, entre idas e vindas, né? Mas cada mensagem que eu recebo de vocês é extremamente satisfatória, né? E hoje eu vou falar de um assunto muito bacana, mas muito polêmico. Que são os engajamentos orgânicos, vamos falar assim, tá? Tem algum fio... meu cabelo cai pra caramba, gente, aí eu fico tirando o fio de cabelo, não estranha não, tá? Então, gente, eu tô na internet há 10 anos, né? Em 10 anos, óbvio que a gente gasta dinheiro, em um ano a gente gasta dinheiro, imagina em 10, né? Como assim? Às vezes a gente precisa gastar dinheiro pra ganhar dinheiro. Eu sou capricorniana, essa frase me dói muito, porque tem uma coisa que eu odeio, é ver dinheiro saindo da minha conta. Entrar pode entrar à vontade, agora sair é uma coisa assim que me dá urticária. Mas, enfim, né? Contas estão aí pra serem pagas, então vamos pagar a conta. Óbvio que em alguns momentos a gente precisa gastar dinheiro. Lá no começo do canal... no começo do canal, não, no começo desse cenário aqui, quando a gente só tinha duas placas, é assim que eu divido as fases do canal, pela quantidade de placa que tem na parede, tá? A gente fez um vídeo, a gente conversou, né, aqui, sobre anúncios patrocinados no Facebook, no Instagram, por exemplo, né? E existem outras ferramentas de pagas, né, pra você estar à frente das pessoas. O Google AdSense, que eu acho que nem tem mais esse nome, né, que eu acho que é Google AdWords agora. Enfim, os ads, né? Os anúncios do Google, os anúncios do Facebook, os anúncios do Instagram, enfim. Anúncio que tem dinheiro envolvido vai pra frente, tá? Não precisa ser bom. Se você tem dinheiro, dá pra investir, tá? Mas eu vou falar uma coisa pra vocês, até completando esse vídeo antigo e falando desse cenário. Eu trabalho com marketing, né, eu vou ir reforçando isso ao longo dos vídeos, porque eu já falei que essa série de vídeos vai ser baseada na minha experiência, na minha vivência, tanto no marketing quanto nas redes sociais, né? Hoje eu trabalho com marketing de moda e, querendo ou não, a gente tem que investir, né? É obrigatório, a gente não consegue vender se a gente não investir. O que eu falei no começo do vídeo? Pra ganhar dinheiro, a gente tem que perder dinheiro, a gente tem que injetar dinheiro, tá? Aqui não é o Natal, é o Natal, aqui não é o canal da Nath Charcuri, vocês não vão ver dicas de economia aqui, tá? Vocês vão ver dicas práticas de coisas que eu vivi, tá? Se tiver bom, se tiver errado, aí já é outros 500, mas o que eu aprendi nesse meio tempo, principalmente da quarentena pra cá, esse vídeo, se eu não me engano, ah não, foi durante a quarentena, mas enfim, o que eu aprendi vivendo no meu trabalho da quarentena pra cá é que a gente não conseguia vender o volume que a gente queria vender se a gente não investisse dinheiro em anúncio, tá? E o perder dinheiro, tá? Perder dinheiro não é você perder na rua, você ser assaltado, não. É você investir em alguma coisa que vai te dar um retorno maior. Retorno sobre investimento, ROI, marketing, um beijo. Saudades da faculdade, só que não. Mas o que acontece? Você precisa de um investimento inicial. São plataformas pagas, tá? Mas e as plataformas orgânicas? Elas geram engajamento? O que eu percebi vivendo isso nos últimos meses, tá? Eu trabalho numa marca de roupa, né? E os anúncios parecem muito mais eficazes em marcas de coisas poupáveis e até serviços do que quando você oferece conteúdos, tá? Não que um músico, quando faça anúncio, não vai ter engajamento, não vai ter alcance. Mas, óbvio que vai ter, gente, tem dinheiro envolvido, tem. Eles proporcionam o seu conteúdo, entendeu? Mas, assim, quando a gente vende conteúdo, seja música, seja um vídeo de dicas, seja, enfim, alguma coisa menos pautável, digamos assim, você é... Como é que eu vou explicar isso? Você alcança pessoas com anúncios, mas você tem que ter um elo afetivo com a pessoa, tá? Por que que eu tô falando isso? Eu sempre brinco muito nos vídeos, eu sou muito irônica, né? Você não percebeu isso ainda? Eu não sei como. Mas, assim, eu converso com vocês, eu brinco com vocês, eu dou exporro quando necessário, né? Então, assim, a gente tem um vínculo, uma amizade, a ponta de vocês chegarem em mim, conversarem, mandar mensagem, olha, eu gostei disso, isso, aquilo, não sei o que lá. Uma marca não é assim, a marca dá e receber, dá e receber, você paga, você recebe, você paga, você recebe, paga e recebe. É assim, oferta e demanda, tá? No caso de um conteúdo, não é assim, tá? Você produz, a pessoa recebe a informação, processa, utiliza ou descarta, tá? Então, o que eu percebi no mundo do conteúdo? O engajamento, onde você alcança as pessoas por meio do afeto, por meio da provocação de uma experiência, ela é, às vezes, muito mais válida. Às vezes, alcança menos pessoas, mas ela é mais válida, tá? Porque você cria um elo com a pessoa, você cria uma amizade, você cria o que a gente chama no marketing de advogados, tá bom? Se você gostar do meu conteúdo e alguém fala mal de mim, você vai falar, poxa, mas essa menina é tão legal, fala tão bem, que não sei o que. Ou se alguém que não me conhece, fala assim, ah, tava querendo saber um vídeo de dica orgânica lá, pra ver o Instagram, ah, eu conheço a Agatha Sete, olha, o Instagram dela é esse daqui, o YouTube dela é esse daqui. Entenderam? O que é aquele marketing boca a boca? Ele funciona ainda, gente. E o que eu percebi? Que, às vezes, as pessoas que estão nas redes sociais, elas mais falam do que fazem. Calma, sem polêmica, tá? Por exemplo, eu estou na rede social, eu tenho X número de seguidor. O que me custa divulgar você que tá aí do outro lado? E o que custa você me divulgar? O que custa você assistir esse vídeo, tocar o sininho, clicar em inscrever-se e compartilhar com o seu amigo? Não custa nada, tá? Inclusive, eu já vou dar até uma pausa aqui pra você fazer isso, por favor. Enfim. Esse é o marketing que a gente vai chamar de orgânico, tá? Não é só vem a nós e eu gosto o reino nada, gente. O marketing orgânico, ele dá muito mais trabalho. E precisa existir, tá? Porque é muito fácil você pagar anúncio, começar a receber seguidor, curtida, comentário, e você ficar ali. Sou o rei, sou a rainha do Instagram. Não, você precisa conversar com o seu público. Você segue alguém, gente. Curte essas fotos que você segue. Clica lá numa hashtag que é famosa dentro do seu nicho e curte as publicações que estão lá dentro. Porque as pessoas vão começar a te conhecer e identificar com o seu conteúdo. E não é aquilo, olha, eu tô fazendo só pra ficar conhecido por fulano, por ciclano. Não, gente, pelo contrário. É pra você começar a mostrar o seu trabalho pra pessoas que não te conhecem ainda. Até porque ninguém aqui vai deixar de pagar uma conta de luz, uma conta de água, uma conta de telefone pra ficar colocando dinheiro no Facebook, gente. Se você faz isso, pelo amor de Deus, para agora, tá? Viver, sobreviver em primeiro lugar. Ser famoso depois, tá? Tudo é consequência, tá? Ai, mas como é que eu posso ajudar alguém? Gente, eu sou blogueira, tá? Eu divulgo músicos, tá? Mas eu vou ser muito sincera com vocês. Às vezes é difícil um músico me divulgar, tá? Às vezes é mais fácil ele me divulgar se ele aparece no meu canal de comunicação. Não tô falando do canal do YouTube. Às vezes uma banda me divulga porque ela tá sendo entrevistada. Eu não tô falando de toda, gente. Eu tô dando um exemplo esporádico, tá? Já aconteceu de bandas nunca falarem comigo. E quando vem lançar algum material me pede pra divulgar, tá? Eu não tô falando isso por maldade. Eu tô falando isso pra vocês prestarem atenção. Por quê? A mídia precisa do artista. Mas o artista também precisa da mídia, tá? Um não existe sem o outro. Se eu não tiver do que falar eu não vou sobreviver na internet. Se vocês não tiverem como produzir conteúdo vocês não vão sobreviver na internet. Então o que custa? A gente dá as mãozinhas, tá? E aí fala assim vamos se divulgar, tá? Eu já vi vídeos de banda indicando bandas. Bandas. Desafio aqui pra vocês. Vamos começar a indicar influenciadores produtores de conteúdo que já ajudaram vocês ou que às vezes vocês nem conhecem pessoalmente mas que vale a pena, né? Isso não é uma cobrança. É uma forma de mostrar pra vocês um jeito de se divulgar. E afinal de contas, pensa. Você vai marcar um influenciador de qualquer nicho. Ah, eu canto pop conheço um Instagram que fala de música pop vou falar Ah, gente, olha que Instagram legal o cara vai postar, pronto. Tá? Vou falar de uma técnica que eu usei na marca que eu trabalho. A gente trabalha com moda feminina moda feminina tem influencer assim, ó brotando no chão. O que eu ia fazer? Eu não tinha um orçamento base naquele mês pra investir em algum influenciador pra postar um stories pra mim. Eu divulguei influenciadores que a gente já conhecia. Olha, vou indicar tal influenciador pra você. Primeiro que você já é um conteúdo que quebra aquela venda venda, 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 venda e eu começo a atrair seguidoras no meu caso porque é moda feminina começo a atrair seguidoras que estão interessadas em mais do que roupas e sim em conteúdo em autoestima em feminilidade, tá bom? Então o que eu fiz? Peguei uma listagem de influencers e fiz um stories falando assim olha, essa influencer a gente indica porque ela fala de moda de maternidade mas ela dá dicas versáteis práticas com o que você tem em casa o Instagram dela é esse Pronto Final de semana todas as influencers repostaram com o nome da marca agradecendo Sabe quanto me custou? Meia hora fazendo stories só isso e agendando talvez um pouco mais de meia hora Entender é fazer com que falem de você Não quer fazer? Tudo bem não precisa fazer isso não é obrigatório mas como que você pode influenciar as pessoas a falarem de você Já deixou seu like? Compartilha Você conhece alguém algum músico alguma pessoa que vive de conteúdo hoje na internet ou que está começando agora? Pronto Eu já fiz isso Se você que está aí do outro lado mandar esse vídeo para uma pessoa você já fez o meu dia gente Isso é marketing orgânico tá bom? E assim não é cruzar o braço postar o vídeo cruzar o braço esperar alguém te divulgar meu amor pega o link posta 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 e vai falando gente olha chega numa pessoa tá? Eu já fiz isso e não faz muito tempo chega na sua lista de pessoas do message alguém usa message ainda só para falar ai o que é muito ruim para conversar não passa seu whatsapp e aí posta oi tudo bem olha não sei se você me conhece já não vai vendendo seu serviço seu produto seu conteúdo calma você só tem que te conhecer tem que criar aquele elo que eu falei no começo do vídeo tá? Oi tudo bem olha meu nome é fulano não sei se você me conhece tá bom? mas eu tenho um conteúdo eu sou criadora de conteúdo e acho que você vai gostar porque eu falo de música e é um tipo de música que acho que tem a ver com o seu perfil tá bom? Quando você tiver um tempinho você quer passar lá é tipo falar assim ah você quer ir na minha lojinha? ali ó a gente tá vendendo café a 5 reais com um pão de queijo você tá convidando a pessoa gente eu já fui em lugar assim brincadeira que a moça chegou em mim e falou assim olha o pão de queijo acabou de sair você não quer ir lá comer? tá tão gostoso o café tá tão fresquinho gente eu nem tomo café e eu tava na hora do almoço mas a moça falou o jeito tão gostoso aquele cafezinho da tarde assim que eu juro que por pouquíssimo eu não entrei mas eu não esqueci enquanto quando eu voltar lá em Budazar eu vou naquele lugar comer um pão de queijo que eu tô com vontade até hoje enfim é chegar e falar gente eu estou vendendo alguma coisa eu estou produzindo um conteúdo você pode ir lá assistir? tá? você não tá mendigando like pedindo trocando a SDV nada disso você está apresentando o seu trabalho ninguém vai saber que você existe se você não chegar e falar oi tudo bem olha eu tô aqui me segue também porque você seguiu a pessoa que faz um conteúdo parecido o meu é bem diferentão ó você vai gostar do meu estilo tá bom? me segue vem esse vídeo deixa um like aqui pra mim entendeu? não é assim esporádico e feliz e eu tô fazendo aqui pra mostrar pra vocês óbvio que eu tô exagerando né? é um estereótipo mas assim é chegar na pessoa e apresentar olha eu tô vendo o que você gosta teve uma vez que eu fiz um conteúdo bem antigo sobre o Paramore nem é uma banda que eu gosto mas eu vi que o pessoal tava gostando do estilo deles e fiz e aí eu contei uma pessoa no meu Facebook que eu não tinha contato nenhum que era muito fã dessa banda então quando eu publiquei eu falei assim oi tudo bem eu vi que você é bem fã dessa banda tal que não sei o que eu fiz um post sobre isso você pode me dar sua opinião? primeiro que eu já levei a pessoa pra lá né e segundo que também é legal você conversar com pessoas que entendem o mesmo nicho que você aí a pessoa leu todo o conteúdo falou nossa tá muito legal tá muito bacana agradeci e pronto fim de papo não precisa ficar enchendo o saco da pessoa pra pessoa me seguir e isso que é aquilo eu apresentei meu conteúdo se aquilo for bom satisfatório e agregou alguma coisa na vida dela ela vai continuar me seguindo tá bom? então nunca tenha vergonha de pedir ajuda tá? meu blog não teria chegado a metade do número de visiones assim que você chegou se eu não tivesse pedido ajuda tá? você tem que começar a movimentar as pessoas em prol do que você tá fazendo se você considerar que o que você faz realmente vale a pena pra humanidade tá bom? foi o que eu falei antes gente não é postar uma foto bonita num ângulo favorável e falar pronto eu quero ser famosa não não é nada disso tá? é você fazer uma coisa que realmente mude a cabeça de quem tá te assistindo que agregue alguma coisa que faça algum impacto nisso tudo tá? porque é óbvio que tem vídeos que a pessoa só faz graça e faz sucesso que a pessoa conta uma piada e faz sucesso que a pessoa liga a câmera e fica assim e faz sucesso tá? mas isso é muito fácil e aí quando depois quando tudo isso vier pra você ou que seja o dinheiro ou que seja a fama ou não sei ou que não seja nada pode acontecer gente não vamos ser não vamos ficar idealizando um mundo que talvez não chegue tá? vamos ser muito pé no chão o que que acontece você vai falar meu mas o que que eu fiz ou se der errado você vai falar mas por que que eu não fiz por que que eu não falei o que eu queria falar eu fiz porque tava na moda de fazer um vídeo olhando pra câmera sem fazer nada ou fazendo palhaçada e aí agora eu queria falar de um assunto sério e ninguém me escuta por isso que eu falo muito de nicho aqui tá bom? então assim se dê a oportunidade de falar sobre o que você sabe falar tá bom? e não tenha vergonha de chegar e apresentar o seu trabalho tá? você precisa que as pessoas falem de você eu preciso no meu trabalho que as pessoas falem da marca que eu trabalho senão ninguém nunca vai comprar de mim quem vai saber que é confiável se ninguém tiver uma experiência muito fácil eu chegar pra vocês e falar assim olha a marca que eu trabalho é incrível é maravilhosa dá um presente de lá pra sua namorada que olha é babadeiro tira e queda ela vai se apaixonar vai casar com você aí você vai falar tá, mas você trabalha lá é muito fácil você falar que é bom agora é diferente eu chegar numa pessoa que consumiu o meu produto e falar assim ah, o que você achou? você gostou? ai, eu amei que não sei o que já indiquei pra tantas pessoas você começa a descobrir coisas já indiquei pra tantas pessoas já aconteceu de gente me parar em lugar e falar assim nossa, eu trabalho naquela marca gente, eu já usei tem uma amiga que usa pronto, acontece pode acontecer tá bom óbvio que não é assim eu sou parada não, gente aconteceu num evento específico tá e é muito legal pra mim quando eu chego eu falo assim ah, tal já aconteceu ó eu tenho um canal no youtube eu fiz um vídeo lá sobre tal coisa se você vai gostar você quer dar uma conferida a pessoa fala meu, eu já te sigo eu adoro esse conteúdo pode acontecer já aconteceu tá então assim aproveite as oportunidades que a vida te dá tá bom vai pra frente se você acredita no que você faz muita gente já chega em mim e fala assim poxa, mas meu conteúdo é bom tá, o meu também é e aí? vamos ficar nesse impasse pra decidir quem é melhor? não, não é competição chega em alguém que fala da mesma coisa que você gente, eu já às vezes eu pego lista de vídeo ah, um vídeo sobre tal assunto eu mando pra pra pessoas que são influenciadoras daquele nicho nicho de viagem nicho de gastronomia e as pessoas falam cara, esse conteúdo é muito legal ninguém ia saber que eu existo se eu não tiver chegado no meu mesmo e falado tá bom? então assim as pessoas só vão a gente fala muito assim ai, eu tenho x amigos e ninguém reposta ninguém fala tá, mas você já falou pra eles você tá precisando dessa ajuda tá? então assim é sobre isso é sobre você se mostrar presente tá bom? bom gente é isso meu tempo de câmera está acabando eu espero muito que essa série de três vídeos tenha te ajudado a impulsionar te motivar a estar mais presentes nas redes sociais tá bom? mais uma vez eu quero agradecer demais o carinho de vocês o apoio de vocês a companhia nesse tempo todo em todos os meus projetos tá bom? eu quero muito que vocês sejam muito felizes com o que vocês fazem que vocês continuem criando apresentando ao mundo o que vocês sabem fazer de melhor tá bom? um super beijo se inscreva deixa o seu like toca o sininho e vamos ficar juntos por muitos anos que sejam 10, 20, 30 a gente vai evoluir sempre juntos tá bom? um super beijo e até o próximo vídeo tchau, tchau